Oi! Vídeo com os produtos que eu usei até o fim no mês de janeiro é o vídeo de terminados. Se você também adora ver vídeos de terminados, não deixa de clicar em like pra ajudar a divulgar esse vídeo, tornar o canal mais conhecido e o vídeo de terminados também chegar pra outras pessoas que também gostam desse tipo de vídeo, tá? Quem já é de casa já sabe que tem uma sacolona que eu guardo os produtos que eu vou terminando Sim, gente! Tem toda a youtuber, tem toda uma prática aqui pra coisa funcionar Então eu guardo essa bolsinha aqui e vou colocando as embalagens vazias aqui dentro Então facilita pra que fique concentrado tudo num lugar só e mais fácil pra carregar na hora de gravar o vídeo Então vamos lá começar! Terminei com esse sabonete que quem me acompanha sabe que eu amo que é o Hora do Sono da Johnson's Eu venho numa batalha pessoal desde o ano passado de tentar parar de usar sabonete em barra pro corpo Só que quanto mais eu fujo deles, mais eu ganho sabonete em barra É impressionante, porque não sei se todo mundo que acompanha aqui o canal, quem tá chegando não sabe Eu sou professora Gente, como a gente ganha sabonete em barra? Eu tento trocar na medida do possível porque eu tô mesmo, o sabonete líquido ele agride menos a pele Por isso que eu tô nessa batalha pra tentar parar de usar sabonete em barra Mas esse Johnson's eu já usava muito antes disso porque ele tem um cheirinho ótimo Então naquelas épocas que você tá muito cansada, início de retornar ao trabalho Quando você tá muito agitada ele é maravilhoso Amo esse sabonete, já perdi a conta de quantos vidros eu uso E eu só não vou comprar um, recomprar um desse Porque eu tô com um em barra da Lola Pra experimentar que tem mais ou menos essa pegada de lavanda, relax Então eu quero experimentar esse da Lola antes de voltar pro meu querido Johnson E eu vou voltar logo logo, vocês vão ver aqui no mais usados ou no terminados Terminei com esse hidratante da linha antiga de Karité da The Body Shop A embalagem foi reformulada, terminei com ele Terminei com esse demaquilante micelar com ácido hialurônico Que é de uma marca, se não me engano, japonesa Chamada Haruhada E vende naquela loja Sasa que eu falo sempre pra vocês aqui Volta e meia Então ele vem com meio litro, eu tinha ele aqui e terminei Não vou recomprar, porque hoje a gente tem os Bioderma Então os Bioderma atendem bem, assim E tem um preço bem legal E nem sempre o frete da Sasa compensa Mas se a Sasa fizesse uma promoção com o frete bem amigo Eu recompraria ele sim, porque ele é muito bom Esse demaquilante, além dele ter um poder bem parecido Com o demaquilante bifásico Ele dura muito tempo, que é meio litro de produto, né? Terminei, quem me acompanha já conhece O desodorante Giovanna Baby São dois por mês Mais dois pra lista, né? Terminei com esse primer barra hidratante Mineralize Time Check da MAC Não vou voltar porque ele é caro E ele tem isso, olha aqui, gente Ele no final, ele gruda nas paredes E ele é tão encorpado Que você não consegue tirar Eu já tentei com palito Já tentei virar de cabeça pra baixo Já tentei sacudir Já tentei usar isso aqui Pra tirar o restinho Mas não consegui mais Então eu desisti de lutar contra ele Ele é um pouquinho caro, é bom Mas é um pouquinho caro Na verdade ele foi uma troca De um outro produto Que eu acabei tendo repetido e tal Da MAC Acabei trocando por ele Mas eu acho que não vou recomprar Porque eu tenho outros primers Inclusive da MAC Que eu gosto mais Mas pode ser que um dia Quando a minha pele esteja Precisando mais de uma carga Mais hidratante Eu volte a usar Mas não nesse momento Isso aqui terminados Do meu e do marido Na verdade, né? Esse desodorante para os pés Antisséptico Da linha Antisséptica, né? Da Granado Ele é um sprayzinho, tá? Aqueles sprays Famosos sprays anti-julé Eu adoro Esse aqui A versão esporte É a que eu mais gosto Tem daquele clássico Laranja Do Do antisséptico Da Granado E tem esse aqui Que é a versão esporte Que é minha favorita Tem uma Que é a versão fresh Mas é engraçado Que eu acho A versão esporte Mais fresca Que a versão fresh Então É o nosso preferido Aqui de casa Então vai direto Assim Na Black Friday Eles estavam fazendo Assim Você comprava três Pagava dois Então A gente está com vários Aqui em casa E Adoramos Para quando a gente Usa tênis Sapatilha Também Que tem umas sapatilhas Que dão Um cheirinho estranho Terminei falando em pés Com esse creme Desodorante De hidratação profunda Para pés Extracia Secos da linha Foodworks É Sim Sabe Não achei Grandes hidratações Eu não sei se é porque Eu gosto de usar cremes Mais Sabe Potentes mesmo Sabe Tipo Aquele cetafio em creme O serave O de ureia Da Granado Esses da Avon Não fazem Me dão muito barato Mas eu comprei Numa promoção Que você comprava dois Né Diferentes ainda Eu estou com um de lavanda Para usar Que eu vou usar quando tiver menos Pé tiver menos seco Mas É ok Valeu pelo preço Que eu acho que custa uns 7 reais Terminei Com a água Dermatológica Da Profuse Adoro Não vou voltar para ela Agora Porque A gente está Com um serocín Que é a venda no Brasil Mas Definitivamente Quando a minha pele Estiver mais ressecada Vou voltar a comprar outra Sim Porque essa água É ótima Para quando a pele Está mais sofrida E mais ressecada Então Não vou recomprar agora Mas Recomprarei sim Em breve Terminei com esse hidratante De coco Da Bath & Body Works Que chama Oahu Coconut Sunset Que é enriquecido Com manteiga de karité E tem cheirinho de coco Eu ganhei ele de presente Né Apesar de eu amar A Bath & Body Works E o meu sonho É que a gente tenha Uma Bath & Body Works No Brasil A gente ainda não tem Então a gente fica Rezando para ganhar De presente Dois amigos Que viajam Para os Estados Unidos Terminei com um Clean Soft Oil Da MAC Que é um óleo De limpeza É um demaquilante Em óleo Ele é óleo puro Você passa E ele dissolve A maquiagem E dissolve aquele filtro solar Sabe Que ele é muito Quando ele é muito denso Que ele custa sair Ele é ótimo para isso E ele também é ótimo Para reativar A maquiagem dura Sua sombra em creme Seu delineador em gel Endureceram Pinga uma ou duas gotinhas dele Eu vou refazer Esse vídeo De Mostrando como Ressuscitar maquiagem Com esse tipo de produto Ele Aqui no Brasil Né E lá fora também Vende essa versão pequenininha Que é ótima para isso Não vou recomprar Porque eu estou com Um Um demaquilante Tipo uma manteiga Demaquilante da Clinique Ainda tem um pote enorme Então Eu não vou botar para ele Por isso E para essa parte De ressuscitar maquiagem Eu ainda tenho O SOS Da Bruna O Duraline Da Inglot Então por isso Que eu não vou Voltar a comprar O Clean Safoio A minha versão preferida É essa aqui Tá? Do vidrinho azul A Tranquil Porque ela tem Cabumila Na fórmula É mais calmante Tem cheiro delicioso E terminei também Com esse balm Da Clarhan Que ele chama Beauty Flash Balm Ele é um É uma espécie de BB Cream Sem cor Aliás Antes de existir BB Cream Existia ele Que ele é muito antigo Um dos produtos Mais vendidos da Clarhan E ele dá Para quem tem mais de 30 Ele é maravilhoso Porque ele dá Ele ajuda a fixar a maquiagem Ele dá uma aparência De pele mais bonita De pele mais enrijecida Eu estava misturando ele No Porefessional Pearl Para dar um pouquinho mais De hidratação Sem pesar muito Para dar uma emoliência Maior no Porefessional E ele acabou Eu não vou recomprar agora Porque eu estou com Outros primers Hidratantes em uso Mas ele é maravilhoso Se eu conseguisse Ele a um bom preço Voltaria sim a comprar Terminei com O filtro solar Super City Block Da Clinique Não vou recomprar outro Porque como vocês viram No mais usados Eu estou com o da Adibus E ele tem mais coberturinha Eu tenho Para um dermocosmético Dessa vez Também estou com outro Que eu levei para a praia Que eu também estou usando Então eu não vou recomprar Esse da Clinique agora Terminei com o meu amado Azelan Que é o ácido azelaico Para tratamento da acne Ótimo para quem tem acne adulta Foi recomendado pela minha Dermato Terminei com ele Já estou com outro em uso E terminei com essas mascarazinhas aqui Porque quando eu voltei da praia Meus pés e minhas mãos Estavam em um estado calamitoso E aí eu vi Na época da Black Friday Que essa fora Tinha essas máscaras Para pés e mãos Então aqui tem duas de pés Porque eu usei E fiz o meu marido usar Que ele não sai Da que eu estou contando Isso aqui Ele vai me matar Ah de pés Eu não sei se vocês vão ver aqui Ele é como se fosse uma luvinha Sabe aquele negócio Que a gente às vezes coloca na manicure Só que ele é uma espécie de meinha E tem um tecidinho por dentro Eu até guardei ele Para quando eu quiser fazer hidratação Com outro creme Porque ele é ótimo Então se alguém também souber Onde vende essas meinhas Assim que tenham Que sejam mais resistentes Não sejam aquelas de manicure E me contem Que é para não precisar Ficar guardando essas Da Sephora aqui Que são ótimas E elas lacram Vem com adesivozinho É ótimo E a de mãos É a mesma coisa É uma luva Com tecidinho cheio de creme Que você coloca na mão E deixa Dez a quinze minutos Daí você tira O ideal é você usar Antes de dormir Você tira Massageia o pé e a mão E eles dão uma recuperada Boa mesmo Não são baratas Em torno de Eu acho que 35 reais Cada um Sim Mas para momentos de socorro Elas são boas sim Gostei E usaria novamente E usarei novamente Se meus pés E minhas mãos Estiverem no estado crítico Como estiveram Quando voltaram da praia E terminei Com esse perfume aqui Que eu fiquei de contar Para vocês Que foi o meu perfume Mais usado de janeiro Ele estava aqui No finalzinho já Que é o La Petite Robinoir Da Guerlain Esse perfume aqui É um dos perfumes Importados Que tem um custo-benefício Melhor Eu comprei ele Da época do lançamento Ele é muito gostoso Ele é assim Ele é um doce Mas ele não é um doce Que chega chegando O meu é a versão O de toalete Não é a versão perfume A versão mais levinha E ele é muito bom Não vou voltar a usar ele agora Porque já tem bastante perfume Tô com bastante perfume agora Mas voltaria sim a usar Não só pelo custo-benefício Porque ele é um perfume Super gostoso Marcante assim Sem ser muito enjoativo Então esse foi o vídeo Com os produtos Que eu usei até o fim No mês de janeiro Não deixem de acompanhar As minhas redes sociais Especialmente o Instagram Arroba Claumelo Blog Onde tem novidades Todo dia Às vezes eu faço stories De coisas que eu vejo Que eu recebo Que eu vejo por aí Coisas da minha vida também E também não deixem de acompanhar O site Onde eu tenho Mais duas resenhas semanais Além do vídeo De todas as quartas-feiras O vídeo de terminados É um vídeo extra Que sai toda a primeira Sexta-feira do mês O endereço do site é Claumelo.com Um beijo Obrigada por assistir E até o vídeo Da semana que vem E até o vem E até o início Tchau Obrigado.